Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, leoninos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Inclusive, é a sua interação que define a ordem de postagem dos vídeos na semana que vem. Então, quer que o vídeo de Leão seja um dos primeiros a serem publicados, já deixa aí o seu gostei, o seu comentário e compartilhe o vídeo com todo mundo, ok? Também te convido a conhecer o nosso Instagram, arroba irradiar-se. E vamos lá ver qual é a mensagem para vocês hoje. Leoninos, começando com o baralho cigano. Vamos lá? Mensagem para Leão. Mensagem para Leão. Mensagem para Leão. Eita! 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 A estrela e a vitória, né? Aqui é basicamente a espiritualidade te honrando, viu? Não importa o quão difícil esteja o momento que você está vivendo, não importa o quão distante pareça esse sonho, não importa o quão as circunstâncias pareçam contrárias a você. Aqui é a espiritualidade que está tomando posse, está assumindo o controle deste sonho que está em seu coração, desse projeto que você está trabalhando, desse lugar e dessa mudança que você quer que aconteça na sua vida. E aqui ela está te garantindo, nós vamos te honrar. Essa vitória já é sua. Essa conquista, Leão, já é sua. Então, assim, a vitória sempre vem trazendo também um período de conquistas e de boas novas, depois de grandes crises, de grandes transformações e de grandes lutas. Então, essa grande luta já tem um destino certo, que é a vitória a seu favor. Aqui, inclusive, vitórias judiciais. Olha a carta de Xangô no fundo. Então, assim, nós estamos trabalhando nessa causa por você, Leão. E essa vitória, essa conquista já é sua mesmo. Aqui, de repente, negociações, de repente, notícias inesperadas, acordos, parcerias, oportunidades, porque, de certa forma, a estrela também representa o quê? A luz no fim do túnel, a oportunidade, né? Aqui é Xangô, meu amor. Aqui é o poder de Xangô. É o poder de Pai Seta Branca. É o poder de Arcanjo Miguel. É o poder de São Jorge. É o poder da verdade. É o poder de Pai João de Enoque. É o poder da justiça. Na sua vida, trazendo pra você o mérito. O mérito das conquistas, o mérito de sair por cima e vitorioso nessa situação, tá? Sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode me frustrar Venha em meu favor Nana em mim Seu poder, seu querer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz Prevalecer Olha aí As alegrias Você radiante, Leonino Aqui São as boas notícias São os bons acontecimentos É a esperança São os bons ventos De fato São os livramentos Aqui tem muita verdade Que lhe será mostrada Perceba A carta da cigana Com a carta Das falsidades Essa energia vem me trazendo Duas coisas Primeiro Seus guardiões O povo cigano É É A força dos seus guardiões Exus, ciganos Pombagiras É Arcanjos Caboclos Te dando grandes livramentos Leão Mostrando a real face De muitas pessoas Pra você Tá? É De algumas amizades De alguns colegas De trabalho Você pegando mesmo No ar Através da sua observação Então é um período Pra você estar muito atento Às pessoas que te cercam Tá? Aqui em especial Pra algumas pessoas Ter uma mulher Uma mulher que te inveja muito Uma mulher que em segredo Compete com você E que você já tá desconfiando Que você já tá sentindo Você já tá percebendo Algumas coisas Pode ser uma amiga Pode ser uma colega de trabalho Pode ser uma pessoa muito próxima De repente Até uma irmã Então assim É Né Infelizmente Mas assim Mude Não abra-se tanto Pra essa pessoa Porque ela joga Em cima de você Realmente uma energia De inveja Que é Coisa de louco Coisa de louco Essa energia De inveja Aqui Não é algo Que vai te parar Não Então não se preocupe Não é algo Que vai impedir A sua conquista Não Mas é como se você Precisasse abrir o olho Com essa pessoa É como se você Precisasse acreditar Nisso que você sente Nisso que a espiritualidade Já vem lhe mostrando E parar de ser bobo Leão Tá É como se fosse isso Me ajuda A te ajudar Né É como se a espiritualidade Falasse Me ajuda A te ajudar Leão Né Então assim Realmente É hora de você Rever algumas amizades Aqui E acreditar Esse momento De plena De plena De plena Conquista Aqui é o lado Cor de rosa Da vida Gente Aqui é o romance Sabe É quando você Fica Sabe quando você Vê as coisas Dando certo Sabe aquele início Quando você vê Uma conversa dando certo Um trabalho dando certo Que vem aquele ânimo Aquela vontade De fazer acontecer De viver mais Daquilo É isso aqui Leão Vocês vivendo momentos De fato De muita realização De muito otimismo Tá E novamente Seus mentores Te trazem a vitória E livramentos E livramentos Que mais Para Leão A força Do destino A seu favor Leão Olha que poderoso Né A força A força do destino A seu favor O que mais Para Leão Eita glória A ociosidade A tranquilidade Dores de amor Leão Oh meu Deus A timidez Vamos lá Aqui de fato Lembra do livramento Dos cortes Que vão acontecer Não vai ser fácil Mas é para o seu bem Então algumas pessoas Que até você gosta Algumas pessoas Pode ter um nível Aqui de decepção Pode ter um nível Nossa Não esperava Que essa pessoa Faria isso comigo Não esperava Que essa pessoa Falaria Isso comigo Né Nossa Eu estou muito Aqui tem uma energia De decepção Estou muito decepcionado Com alguém Estou muito frustrado Com alguém Né De fato Me sinto Apunhalado Pelas costas Mas é porque Realmente A sua espiritualidade Vai te mostrar Aqui A real face De alguém Né Então assim É a dor Da verdade Mas é a necessidade De não mais Se enganar Com alguém Ou com alguma Situação Tá Então isso daqui Nos próximos dias Aí pode ser que você Claro que não é Para todo mundo Né Mas Entenda que é Para o seu bem Tá leão É só o que você Precisa saber Entenda que é Para o seu bem Tá Tá na hora De você enxergar Com olhos espirituais Algumas situações Que estão muito mascaradas Ok Agora Nós temos aqui A tranquilidade Com a ociosidade Perceba Né Quando a gente fala De esperar em Deus A gente não fala De não fazer nada A gente fala De fazer a nossa parte Acreditar que o universo Vai conspirar Ao nosso favor Então aqui nós temos isso Ao mesmo Aqui nós temos um Pode representar Uma oscilação emocional Mas pode representar Um cansaço Um desinteresse Uma Não sei se é uma preguiça Mas assim Há um É como se tivesse um Às vezes eu não quero fazer O que eu preciso fazer Sabe Às vezes eu realmente É Pela falta do que eu gostaria De viver Ou pela falta do que eu gostaria Que acontecesse Às vezes Eu começo a pensar Se realmente vale a pena O que eu estou fazendo Se realmente vale a pena Insistir em alguns caminhos E é como se a Quase que você Precisando vencer A procrastinação Aqui Vencer alguns limites Muitos internos Também né Porque nós temos A timidez Que te leva A ociosidade Olha só Então nós temos Algumas coisas Algumas questões Emocionais Tá E mentais Que me fazem Às vezes Dar uma travada E não Desenvolver Como eu poderia Algumas ideias Algumas atitudes Perceba que a Carta da tranquilidade Eu estou certo Da minha vitória Fique tranquila Essa vitória é sua Mas eu estou lendo Eu estou fazendo A minha parte Eu estou tranquila Mas eu não estou À toa Eu não estou parado Então eu estou esperando A vitória ser feita Na minha vida Mas eu não estou Sentado no sofá Como nessa carta Então esperar em Deus Não é não fazer nada É fazer o que está Ao seu alcance Reconhecendo que Demais coisas E demais acontecimentos Não dependem de você Então eu faço O que eu posso O resto não depende de mim Tá Então é meio que Essa energia Que você tem que Que focar E concentrar E se conectar aqui Tá leão Vamos ver o que mais Olha aí O que mais pra leão Né O que mais leão O sucesso cara O sucesso Meu amigo Minha amiga Ô glória Né O que mais Para leão O que mais Para leão 10 de espadas Claro né O fim de uma ilusão Olha aqui O fim É aqui muito Livramento novamente Perceba Ô leão Puts Grila hein Ô glória né Olha aí a carta Do 8 de espadas De novo né De novo não É assim Aquela energia De novo De você estar se sentindo preso né De ter uma energia Que parece que te prende Que te abafa E é muito a energia Dessa pessoa próxima a você aqui Dessa situação Né Uma pessoa que joga em cima de você Uma pessoa que te suga Que te drena Que indiretamente Te faz mal Uma pessoa manipuladora Uma pessoa invejosa Uma pessoa ciumenta Uma pessoa Que tem Que tá na hora De sair da sua vida Que tá na hora De sair da sua energia Né E é o corte Acontecendo aqui Tá É o corte Por mais que você goste Dessa pessoa Por mais que né Tenham momentos bons Ou Enfim A real face Dessa pessoa Você vai conhecer E ar de decepção Novamente Poxa Não esperei Que essa pessoa faria Pode ser que você descubra Coisas que essa pessoa Falou pelas suas costas Ou coisas que essa pessoa Fez Tentando te prejudicar Né A verdade é revelada Ponto Tá Aí pra cada um Vai ser diferente Tá Vamos ver o que mais O leão Mais uma para o leão Por favor Os amantes A força do destino A seu favor Né Literalmente Tá O poder do tempo Né A carta do carro Movimentações Acontecimentos Viagens Mudanças Controle Né Direção certa Tá Então assim Tudo que Trava O seu progresso Né Lembra que você tá sendo Direcionada à vitória Lembra que a espiritualidade Tá trabalhando Pra te honrar Lembra Pois é Então essa limpeza Que esse momento De De Desgosto Né Decepção Com alguém É necessário Pra que você Realmente Filtre algumas coisas Na sua vida Tá Mas realmente Nós temos aqui Grandes acontecimentos Prestes a acontecer Com você Tá Muitos aqui Terminando o relacionamento Mesmo Pode ser que Inclusive Alguns descubram Uma traição No relacionamento Conjugal Tá Porque tem muito Uma energia De traição Aqui Né Pode ser Pode não ser Uma traição Literal Mas vocês Vão se sentir Traídos Né Tá Vamos ver O que mais Opa Pulou no meu colo Mas não vou aceitar Ainda Tá Era a carta Da jornada Né Que fala Do nosso caminho Oita glória Ou fazer Novamente Né A carta Do desânimo Né Olha só Três cartas Onde você Tá caído Né Onde você Tá apático Onde você Tá sem força Sem energia Sem disposição Exausto Exausto Né Então assim É literalmente Esse fôlego Né Essa respirada Profunda De meu Deus Me dê forças Pra continuar Porque Às vezes A minha vontade É largar tudo De mão Né Muito sono Muito cansaço Mesmo Físico Mesmo Agora Além do cansaço Emocional E mental Tem um cansaço Físico Muita sonolência Muita Né O que mais Leão O que mais Pro leão Bençãos Disfarçadas É o livramento Né Novamente Então assim É a dor Que num primeiro momento Me destrói Me traz um desconforto enorme Mas que eu descubro depois Que realmente foi o melhor Que poderia me ter acontecido Né Então assim É por trás de uma dor Uma benção Tá E Que tem muito essa questão Do livramento Né E Também de surpresas Do universo O universo Te surpreendendo Nas pequenas coisas Nas pequenas Experiências Que você vai viver Tá Então assim De repente Você Descobrindo Descobrindo É ilusões Que te fazem sofrer Mas também descobrindo Em lugares Que você não imaginava Grandes potenciais Né Que mais para leão Iluminação Aqui gente O fracasso O fracasso O fracasso com não fazer O leão O leão O leão Uma busca Físicas Físicas E materiais Então eu realmente Incorporo aqui Uma certeza Não importa o tempo Não importa Custe o que custar Eu vou viver A minha vitória Demora o tempo Que demorar Eu vou viver A minha vitória E eu me ancoro Na certeza Da vitória E na certeza Do tamanho Do Deus Que está me conduzindo A essa vitória Então aqui É quando você Entende Sabe É como se Você recebesse Uma prova Uma confirmação Incorporasse um sentimento De que assim Isso já é meu Isso já é meu Porque eu estou olhando De uma perspectiva Elevada Perceba Estou olhando De uma perspectiva Elevada Não estou mais Na perspectiva Do ego Estou na perspectiva Do eu superior Portanto Não há mais O que temer Um grande salto De consciência Viu Leão Para vocês também Uau Quanta coisa Então essa é a mensagem Para vocês Leão Meu Instagram Arroba Irradiar Se um grande beijo E nos vemos Na próxima leitura Tchauzinho E até lá